Se você entrou aqui neste vídeo espantado porque leu um título e ficou confuso, saiba que você já perdeu duas lives minhas sobre esse tema. Eu tentei falar sobre esse assunto com bastante profundidade por duas vezes, transmitindo ao vivo aqui no canal, mas eu não gostei dos resultados. Confesso que, para mim, é um tema tão difícil de falar que eu nunca estou contente o suficiente para deixar o que eu falei disponível offline. Mas hoje, não tem mais como escapar. Hoje eu estou aqui para contar para você sobre a minha jornada de ateu até cristão. Os mais fervorosos do mundo religioso, eu sei que vocês vão ficar por aqui, vocês sabem mais ou menos como a banda toca, mas aos amigos que não acreditam em nada, os caras ateus, céticos, eu peço para vocês que, apesar do preconceito, e eu entendo, fica por aí. Só para você ouvir a minha jornada e entender o que eu estou pensando, e fique tranquilo, o Júlio vai continuar sendo o Júlio de sempre. Entenda que, só porque o Júlio agora tem como um rótulo ser cristão, não significa que eu vou falar de Deus, não significa que eu vou ficar pregando coisas aqui para você, e muito menos referenciar a Bíblia o tempo todo. Não. Este canal continua sendo o Júlio, refletindo em voz alta, pensando sobre ideias, trazendo aprofundamentos no mundo do comportamento humano, e claro, sempre trazendo a ciência como base principal nas nossas observações. E eu vou explicar por que isso faz sentido lá na frente, tá? Mas para começar, como eu disse, senta aí que agora vem história. Vamos conversar um pouquinho sobre toda essa minha jornada, que saiu de um extremo e agora está do outro lado da moeda. Bom, por onde eu começo, né? Eu sempre fui um garoto, eu fui criado, vamos começar acho que talvez pela minha infância, né? Eu fui criado em uma casa com muita liberdade religiosa. Meus pais sempre foram espíritas kardecistas, e eles nunca me obrigaram a fazer nenhum tipo de rito religioso. Eles sempre me deixaram totalmente aberto para fazer o que eu achar que eu deveria fazer no que tange a minha espiritualidade. Minha família, de maneira mais ampla, né? Avós, tios, tias, são todos católicos, né? E muitos são católicos praticantes e muito envolvidos com a prática religiosa. Até um dos meus sobrenomes é diretamente derivado de uma família extremamente católica na Itália, né? Mas eu nunca tive problemas com isso e cresci com essa sensação de que eu poderia simplesmente seguir o meu caminho, sem ninguém me falando o que eu tenho que acreditar, e o que é certo, e o que é errado. Só que em um determinado momento, eu fui exposto ao catolicismo da pior maneira possível. O que aconteceu foi o seguinte, quando eu era muito jovem eu fui colocado num colégio de freiras, porque era um colégio que tinha uma boa educação. Enquanto eu estava neste colégio, havia sido dito de que havia liberdade religiosa, e que você poderia acreditar no que você quisesse, que ninguém ia te forçar a nada. Mas o que eu encontrei lá, foi algo muito diferente dessa realidade. O que aconteceu, temos passarinhos um pouco bravos aqui em cima, daqui a pouco eles vão embora. O que aconteceu foi que eu fui basicamente forçado a entrar nas missas. Eu fui forçado a participar de, por exemplo, matérias como o ensino religioso. Caso contrário, eu teria que fazer exercícios de matemática, ou eu tinha que ficar na coordenação, e era bem evidente que se eu não jogasse o jogo como eles queriam, eu seria punido por isso. Então, não havia liberdade religiosa. E eu sou um cara que eu tive sempre muita dificuldade de me conformar com coisas que são impostas a mim. Muita gente acha que isso é arrogância, prepotência, mas saiba que existe um traço social, um traço de personalidade, que é conhecido como conformidade social. Existem pessoas que têm um alto índice de conformidade social. Essas pessoas, elas tendem a seguir as normas com maior facilidade. Não é demérito, é só um jeito da pessoa ser. Ou seja, ela tem a tendência a fazer o que os outros fazem, a seguir as regras, e assim consecutivamente. Já do outro lado desse polo, existem os inconformados sociais. Aqueles que têm um menor nível de conformidade. Esses são os questionadores, os mais revolucionários, os mais revoltados. E infelizmente eu sempre estive neste polo aqui. Eu nunca gostei, na verdade, de olhar para algo e simplesmente aceitar aquilo como aquilo é. Eu precisava entender por que eu estou fazendo aquilo, qual é a lógica daquilo, e para que eu vou usar isso na minha vida. Isso me colocou em muita encrenca na minha vida o tempo todo. Mas especificamente no mundo religioso, isso me deu um asco muito grande da igreja católica. Por quê? Porque eu, Júlio, ali, nos meus 12, 13 anos, sendo forçado a entrar numa missa, sem entender para que eu estava ali, sem querer estar ali, e eu seria punido se eu não estivesse ali. E eu cresci com essa coisa dentro de mim, essa rusga, né? Essa sensação de que eu fui oprimido por um sistema que eu não concordo. E você sabe muito bem que quando a gente é adolescente isso dói muito na gente, né? E aí eu fui crescendo e eu decidi que isso não era para mim. Que esse negócio de religião era coisa de gente louca, que eu não ia acreditar em Papai Noel, que eu não tinha nada a ver com essa história, e que eu preferia me declarar como ateu. Ou seja, não existe Deus, isso é tudo uma coisa louca que as pessoas inventam para se consolar, não faz sentido nenhum. Então eu assumi esse rótulo e me tornei um daqueles, não só ateus silenciosos, como confrontadores. Eu sentia um certo prazer em ficar questionando e confrontando as pessoas e colocando elas em saia justa para provar que as crianças dela não faziam sentido. Eu fui assim por muito tempo, né? Até que um dia eu conheci um senhor, que provavelmente já não deve mais estar neste plano de existência, que ele era teólogo. E eu nunca vou esquecer da conversa com ele. Ele era um japonês, assim, bem velhinho. Ele ia na loja do meu avô. E aí ele falou assim para mim, um dia ele veio me perguntar sobre religião, não lembro exatamente qual era o contexto, faz muito tempo, eu devia ter os meus 15, 16 anos de idade, alguma coisa assim. Sou um pouco ruim com cronologia, tá? E ele me perguntou assim, ah, mas o que você acredita? Eu falei, ah, não acredito em nada. Para mim isso é tudo loucura. Eu acredito na ciência, né? Ou seja, no que é observável, repetível, praticável, empírico. E aí ele olhou para mim e falou assim, olha, mas existe Deus? Eu falei, não, claro que não existe Deus. E ele falou assim, bom, então isso significa que você é Deus. Aí eu fiquei totalmente confuso. E aí ele começou a me explicar. Ele falou assim, olha, Júlio, você não saber se Deus existe é totalmente compreensível. Se você olha para o mundo à sua volta, para o universo, para a galáxia, enfim, para tudo que nos cerca, e você fica se questionando, será que existe um Deus? Essa é uma postura válida. Agora, para você dizer que Deus não existe, você precisa conhecer os quatro cantos do universo. Você precisa conhecer tudo o que existiu, tudo o que existe e tudo o que existirá, para ter certeza absoluta de que, em toda a existência que nos cerca, não houve nunca um Deus. Logo, para você fazer essa afirmação, você precisa se tornar Deus. Você precisa ser onipotente e onisciente. Aí eu fiquei pensando assim, caramba, é verdade? Para eu dizer que Deus não existe, eu tenho que conhecer tudo. E se eu conheço tudo, eu sou Deus. E como eu não conheço tudo, eu estou apenas sendo um prepotente. E aí, ele me quebrou por completo aí, sabe? Eu fiquei completamente confuso, falei, caramba, é verdade? A partir desse dia, eu não me declarei mais ateu. Eu apenas era um cara que, acho que o termo mais aproximado era agnóstico. Eu fui mais agnóstico, ou seja, eu entendia que eu não sabia se Deus existia, mas legal se Ele existir, e eu vou tentar viver uma vida boa, porque beleza, a vida boa, para mim, ela não só faz sentido espiritual, como ela faz sentido prático. Quando a gente tenta ser uma pessoa boa, a gente colhe coisas boas, e a vida se torna menos sofrível. E de quebra, se Deus existir, que massa, eu saio ganhando com Ele também. Essa era a lógica que eu estava aplicando na minha vida. E isso me acompanhou por muito tempo. E as coisas foram avançando, e eu fui envelhecendo, e é engraçado que conforme a gente vai envelhecendo, e não que eu seja velho, hoje eu estou com apenas 34 anos, você vai passando por experiências muito dolorosas na sua vida. Você vai ser enganado, você vai ser traído, você vai ser roubado, você vai passar por muitas coisas ruins. Todo mundo vai passar por isso. Eu não sou especial por isso. A vida é repleta de sofrimentos no cardápio. Não tem jeito. Então, por conta disso, especialmente depois que as minhas filhas nasceram, eu comecei a pensar muito sobre qual é o próximo passo. Para que eu vou deixar um legado? Se de fato eu vou morrer, qual é a graça de deixar bons filhos? Faz algum sentido? Faz sentido continuar em frente? E eu comecei a perceber que eu estava lentamente tendenciando para o niilismo. E o niilismo é um buraco perigoso. Ele é um buraco muito perigoso, porque ele começa a te levar a uma constatação que é muito triste. Que é, nada faz sentido. Se nada faz sentido, é melhor parar de existir. Essa é uma constatação que eu não queria chegar. Por quê? Porque eu tenho pessoas que dependem de mim. Eu tenho uma família, eu tenho pessoas que esperam algo de mim. Eu não posso simplesmente abandonar o jogo. Isso não seria justo e seria covardia da minha parte. É muito mais jogo enfrentar o desafio, já que eu coloquei a moedinha no fliperama, eu vou até o final. E se a morte é inevitável, que ela venha quando ela quiser e não quando eu causá-la. Então eu decidi que eu não ia por esse caminho. E aí eu comecei a procurar por bases, por alternativas, por formas diferentes de pensar. E eu me deparei com, obviamente, uma das grandes influências que você deve ter percebido que eu possuo, que é Jordan Peterson. Eu li o livro dele, Doze Regras para a Vida, um antídoto ao caos. E no começo eu comecei a ler aquele livro com um pouco de preconceito, porque ele referencia muito histórias bíblicas para construir conceitos associados ao comportamento humano. E eu fiquei um pouco assim, tá bom, o que eu quero saber de Adão e Eva? Não tem nada a ver essa história. E fui meio que devorando, entendendo e fui avançando. Depois dele eu li o Beyond Order e comecei a consumir vários podcasts do cara e comecei a entender a visão filosófica dele sobre a religião. E aquilo ali eu achei legal. Eu achei legal a forma como ele aplicou lógica na existência divina. Mas eu ainda não estava pronto para isso. Eu ainda não... Não era para mim. Eu continuei com a narrativa de que eu vou ser uma pessoa boa, eu vou tentar evitar o sofrimento para os outros o máximo que eu puder, e isso é o suficiente. Se eu for para o inferno sendo uma pessoa boa, aí está tudo errado. A existência foi construída de forma errada. Era assim que eu pensava. Mas ficou ainda uma coisa ali dentro. Ficou um buraquinho ali que ficava coçando e incomodando em alguns momentos. Aí eu comecei... E foi muito engraçado assim, porque eu só fui passando os dias. As coisas foram avançando, né? E aí eu... E é engraçado que tudo aconteceu ao mesmo tempo. Eu vou... Vai parecer um pouco enrolado aqui na explicação, mas é porque eu estou pensando enquanto eu falo com vocês, tá? Mas enfim. Aí o que aconteceu é que eu estava treinando, correndo, e eu comecei a ouvir um livro que é o The Warrior Poet Way, do autor John Lovell. É um cara muito legal, que ele tem até um canal no YouTube chamado Warrior Poet Society, onde ele fala sobre o quão importante é que um homem seja tanto guerreiro quanto poeta. E nesse livro, ele conta a jornada dele, nesse processo de construção dele como um homem, como um poeta, né? Deixa eu dar uma pausa rápida por conta do avião. Acho que ele já está longe o suficiente. Bom, continuando. E aí, eu gosto de ouvir isso via audiolivro, né? Eu assino aquele áudio e eu gosto de ouvir livros, né? Muitas vezes é uma forma legal de eu, enquanto treino, eu estou consumindo alguma coisa diferente. E eu estava correndo, e ele chegou na parte onde ele conta sobre o processo dele de conversão para o cristianismo. E... E aí foi muito engraçado, porque eu estava ouvindo ele, e aí ele começou a contar, e aquilo me deu uma coisa, e começou a me dar uma... um comichão por dentro, não estava entendendo o que estava acontecendo, cara. E aí, eu ouvindo a história dele, eu fiquei completamente desamparado. Eu sentei no chão e comecei a chorar. Eu sentei no meio fio, e assim, ó, e suando muito, porque eu estava treinando ao meio dia, né? Naquele sol forte, e cara, e comecei a chorar. E eu falando assim, o que está acontecendo, Júlio? Por que... Por que que você está chorando? E foi muito engraçado, porque... Eu até me emociono um pouco pensando nisso, porque foi assim, ó... Eu não sou um cara que chora do nada. Eu não é tipo, ai, olha o emocionado que viu um negocinho e ficou desamparado. Não foi isso. Foi como se fosse um negócio entrando dentro de mim, e eu me desesperei quase, sabe? Eu sentei no chão ali, no cantinho, ainda bem que não tinha ninguém por perto, eu ia ficar com uma vergonha terrível. Sentei ali, e comecei a chorar, e meio que chorar em silêncio, assim, sabe? As lágrimas saindo, eu falo assim, e em vários momentos eu falo assim, o que está acontecendo? Eu não estou chorando, e as lágrimas caindo. E aí, porque ali ele conta, ele de certa forma contou algo que eu estava sentindo dentro de mim faz um tempo, cara. Uma coisa muito estranha, muito estranha. Existe um determinado trecho do livro, que eu não vou conseguir citar de cabeça aqui agora, onde ele fala assim que, em um determinado momento, eu senti todas as minhas verdades sendo quebradas. Eu senti que, tudo que eu sabia, foi fragmentado na minha frente. Então eu entendi. Eu estava sendo conquistado. Eu estava sendo salvo. E aí, quando eu li isso, que deu realmente essa sensação incrível, assim, porque eu comecei a perceber que eu estava sendo conquistado militarmente contra a minha vontade ao cristianismo. É muito louco, assim, eu não sei se você entende o que eu estou te dizendo. É porque, eu sou um cara extremamente prático. Bom, você talvez me conheça, eu gosto de pensar nas coisas certinho, eu gosto de planejar tudo certinho. Eu sou muito focado em fazer sentido das coisas. E de repente, cara, eu comecei a não conseguir combater isso. Eu comecei a não, eu não conseguia combater essa sensação de que algo me chamava. E eu não sou um cara místico, eu não sou o cara que acredita em espírito, em fantasminha. Eu só fui dominado. A impressão que eu tive é que eu fui, é, 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 dominado militarmente. Alguém chegou, me deu um mata-leão aqui e não me deu opções. E eu falei, caraca, e agora? Tá? Ok. Eu entendi. Eu, 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 eu preciso ser salvo. É isso que você está me dizendo. Eu preciso, tudo isso que eu senti foi um, um âmago interno meu falando, julho, julho, você tem que ser salvo. Você precisa buscar por isso. E por onde eu começo? E aí eu fiquei ainda mais agoniado, assim, eu fiquei completamente sem chão, porque eu falei, caraca, tá ok. O que eu acredito não é bom o suficiente, tem alguma coisa me empurrando para algum lugar e eu não sei o que é. Eu falei, tudo bem, eu vou, eu vou dar tempo ao tempo. Eu vou, eu vou respirar, eu vou esperar um pouquinho isso passar e eu vou ver o que acontece. e foi muito estranho, cara, que nesse momento, eu senti coisas muito estranhas, assim, coisas que eu nunca havia sentido antes, que, espera um pouquinho. Durante toda a minha vida, eu tentei lidar com, com um vazio existencial muito grande dentro de mim. Isso me levou a, a lugares muito sombrios. Tentando fugir dessas, dessas inseguranças, dessas incertezas, eu, eu tentei de tudo. Eu, eu já, não é segredo aqui, eu caí pesado, usei várias drogas diferentes, eu, me coloquei em situações limítrofes, onde minha vida estava em risco. E tudo isso para tentar cobrir aquele buraquinho que estava ali, cara. Eu tinha um ralo que nunca, nunca desaparecia, sabe? E depois dessa experiência, cara, foi muito estranho. Parece, que alguém botou, um plug na pia. Foi desse jeito. Parece que, eu tinha um, um vaso, um balde, tá? Que, eu estava jogando água dentro, e a água só ia embora, cara. Só ia embora. Tinha um ralo lá no fundo, que só sugava. e é como se alguém chegasse e fez assim, ó, pronto. E a água encheu. E veio uma sensação tão gostosa, uma sensação de pertencimento, de tranquilidade, que eu nunca havia sentido na minha vida. E ela está comigo até agora. É muito estranho, cara. Aí eu falei, ok, eu preciso, eu preciso agradecer, por alguém ter feito isso por mim. e eu não sabia por onde, claro, né? A sensação que eu tive é assim, é que, sabe quando você recebe um presente muito bom, e você não sabe quem mandou? Imagina que você recebe o presente que você sempre quis na sua vida, só que você não sabe quem mandou. Essa era a sensação. Aí, eu falei, cara, eu preciso começar a enfrentar alguns preconceitos meus. Eu preciso tentar entender a quem eu devo agradecer por essa maravilha, né? E foi muito legal isso, porque, eu comecei a, eu falei assim, ó, vou dar abertura para que eu possa quebrar alguns estigmas que eu criei na minha jornada, né? E, por exemplo, uma das coisas que eu tinha na minha cabeça era de que eu não suportava a ideia de Jesus Cristo como aquele cara de olhos azuis, branquinho, maravilhoso, né? Todo coberto de mantos de ouro. Eu nunca gostei daquilo. Eu sempre tive agonia com aquilo. Aquilo me incomodava profundamente, porque parecia errado para mim. E aí, eu fui assistir aquele seriado, The Chosen, né? Os Escolhidos. Tinha a primeira temporada do Netflix e tem o aplicativo deles onde você assiste todas as temporadas de graça também, né? Então, se você quiser assistir, eu recomendo. E o que eu vi ali foi muito legal. O que eu vi naquele seriado pela primeira vez na minha vida foi o Jesus Cristo foi o Jesus Cristo que não era, sei lá, que não soava um semideus inalcançável. Ele era uma pessoa que, hora ou outra, fazia piada, que se divertia, que bebia vinho, mas que fazia os trabalhos como filho de Deus. E aquilo foi muito legal, cara. Eu falei assim, caramba, isso aqui faz sentido para mim. É um cara que tem um modelo de conduta para que todos possam seguir. e aí a partir daquele momento eu entendi, ok, então talvez eu tenha visto as coisas de uma forma errada ou tenha me apresentado as coisas de forma errada. E aí uma vez que eu assisti o seriado, ainda não terminei de assistir, estou assistindo, falei, ok, vou fazer minha tentativa com a Bíblia. Comprei aquela Bíblia King James, não consegui, escrita muito difícil. Agora recentemente comprei aquela Bíblia de estudo a Thompson e estou adorando ler o que está escrito ali. Eu estou agora devorando o livro Eclesiastes e eu estou adorando ver o que está escrito ali porque tem uma coisa, eu tinha muito preconceito até mesmo com a Bíblia, para mim era só um livreto de fábulas que a gente escreveu para se sentir melhor com a existência. Só que uma coisa é incontestável, eu sempre uso esse exemplo e eu uso aqui, imagine que eu te peça para você escrever uma redação, só que você tem um objetivo, a sua redação tem que ser lida pelos próximos dois mil anos. Eu duvido que você ia conseguir. ou seja, se um livro desse, velho, todo remendado com vários autores, com várias traduções, persistiu por dois mil anos, isso significa que alguma coisa de valor ele tem. E aí, depois de passada toda essa minha fase de deslumbre, talvez seja esse o termo, eu comecei a aplicar minha racionalidade de novo. Eu comecei a olhar para tudo isso mais uma vez como o Júlio pragmático, como o Júlio mais voltado para a ciência. E eu entendi a parada, eu entendi o negócio. Veja, Jesus Cristo, existindo ele ou não, ele é o modelo de ser humano que nós devemos tentar ser. Ele é a representação da capacidade utópica de um ser humano. Ou seja, um homem bondoso que se importa com os outros, que ajuda sempre que possível, que não se retrai quando acredita em algo. Ou seja, ele é a expressão do que seria a dita perfeição humana. E, logo, seguir a Jesus Cristo, perseguir os ideais de Jesus Cristo, é tentar ser como ele. Ou seja, tentar atingir o seu máximo potencial. Não é à toa que a palavra pecado significa errar o alvo. E qual é o alvo? É ser mais próximo de Jesus Cristo. Logo, ser mais próximo da melhor versão que um ser humano pode ser. E aí, eu entendi o negócio todo que, basicamente, nós estamos falando aqui de um mecanismo que, independente de ser mitológico ou factual, ele nos move para tentar construir algo de bom na nossa existência. E isso, para mim, é suficiente. Ou seja, o Júlio, que só queria ser bom porque ser bom é importante, somou-se com o Júlio que agora acredita no ideal de Jesus Cristo e fundiu-se em um só. E na minha cabeça tola, eu consegui aplicar lógica na crença cristã. E eu estou muito feliz por isso. Eu estou muito feliz de hoje ter feito as pazes com essa sensação. Eu fui salvo, cara. E não só fui salvo, como eu agora tenho um modelo factual a seguir. e eu derrubei a minha prepotência, a minha arrogância de achar que eu sei de tudo e de que a ciência sabe de tudo. E eu estou mergulhando em um livro onde centenas de milhares, na verdade, milhões de pessoas passaram a sua vida lendo para aprender alguma coisinha. Eu não posso estar de fora dessa festa também. Eu também quero aprender. Então, está sendo uma experiência incrível. Eu ainda tenho muitos preconceitos. Eu tenho muitos preconceitos ainda com a igreja. Eu tenho muitos preconceitos com uma série de coisas. mas eu estou num processo. Eu nunca... Se o Júlio de hoje conversasse com o Júlio de 15 anos, eu acho que eu ia levar um burro do Júlio de 15 anos. Mas está sendo muito legal, cara. Está sendo uma experiência maravilhosa. Eu tenho me sentido muito mais certo de mim. Eu tenho buscado por coisas melhores para a minha vida. Eu tenho encontrado força nos momentos mais difíceis da minha vida com uma energia interna muito grande. E eu só posso dizer para você que eu estou feliz. O que eu estou passando é para você passar? Não. Não é para todo mundo. Tem gente que nunca passou por algo semelhante. Talvez o que eu esteja passando é um delírio? Talvez seja. Mas está tudo bem. Eu estou feliz. Eu finalmente, cara, quitei aquele buraco negro que me habitava desde que eu era jovem. Então, eu estou tranquilo. Se isso é fantasioso ou não, eu estou tranquilo. O sofrimento, aquela coisa que estava dentro de mim há tantas décadas deixou de existir por conta do cristianismo. Então, eu não vou reclamar. Eu só tenho a agradecer. Eu não sei o que vem pela frente. Tem muita gente me recomendando muitos livros. Já me recomendaram Confissões, do Agostinho. Eu estou lendo Preparações para a Morte do Afonso Liguório. Enfim, tem uma infinidade de literaturas que agora eu posso mergulhar e me aprofundar. e eu não estou com pressa. Eu não estou com pressa mesmo. Eu quero ir degustando isso como um bom vinho. Com muita calma, aproveitando cada gole. Porque está sendo uma experiência muito diferente para mim. Muitas vezes, eu sinto até vergonha de falar sobre isso. Porque eu sinto vergonha dos meus próprios preconceitos que eu criei por muito tempo na minha vida. E eu ainda estou batalhando contra isso. Eu tenho certeza de que apertar Publicar nesse vídeo vai ser uma das coisas mais difíceis que eu já fiz. porque o Júlio revoltado que ainda ou outra me habita vai falar assim Pô, Júlio, o pessoal vai brigar com você, cara. O pessoal vai pensar menos de você. Olha o que você está falando aí, cara. Mas aí, eu também tenho um outro ponto. Eu entendi uma coisa importante nessa jornada. Aceitar que você agora é cristão não é encontrar a paz. É preparar-se para a guerra. Porque quando você assume uma crença sua, quando você deixa claro quais são os valores que você defendem, não vai faltar inimigo, meu amigo. Então, eu entendo e está tudo bem. E eu estou cada vez mais pronto para essa guerra. E talvez ao publicar esse vídeo, este vai ser o sinal de que o Júlio agora está preparado. Dentro da trincheira, esperando ser atacado. E está tudo bem. E eu me sinto bem. E eu não quero que você se sinta aqui impelido a fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa. Só estou te contando a minha história. Quem sabe ela sirva para você. talvez você use a minha história como um ponto de ancoragem para reflexões próprias suas. Ou seja, um garoto prepotente, talvez, muito pragmático, muito crítico, que passou por experiências ruins a respeito da espiritualidade e que foi lentamente passando por um processo interessante onde de repente ele leva um murro na cara de alguém que até hoje ele não sabe quem foi e encontra paz na sua vida. Talvez seja uma boa história para você conhecer. E se não foi, peço desculpas por ter tomado seu tempo. Espero que você entenda a minha intenção desse vídeo. Eu deixo claro aqui que eu ainda sou o Júlio psicólogo focado em comportamento, focado em ciência. Não, eu não vou virar pastor. Não, eu não vou virar padre. Mas agora você ao menos já sabe qual é a derivação interna minha de aspectos íntimos meus que vão permear a minha existência. Muita gente já me falava que o Júlio é cristão e não sabe. Pois é, agora eu sei. Sigamos com a nossa jornada. Espero que eu não receba comentários muito desagradáveis aqui embaixo. E peço que aos amigos que entrem em discordância ou estejam decepcionados ao menos sejam educados nos seus comentários. Porque fica melhor assim. Um mundo sem muita maldade, sem muita agressividade acaba se tornando um mundo um pouco melhor. Não é mesmo? Muito obrigado por ouvir a minha história. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!